E aí galera, bom, hoje eu tô aqui em mais um vídeo, vou mostrar um DVD pra vocês, só que dessa vez é um DVD que já tinha na minha coleção, foi um pedido que me fizeram, e hoje é o 2PM Hottest 2PM First Music Video Collection and the History. Ele foi lançado no final de 2010, foi em novembro, se eu não me engano, que eu dei uma pesquisada, né, e esse é um lançamento japonês, somente japonês, essa é a versão regular, que vem somente um DVD, também tem a versão limitada, né. É que ele é bem simples, né, a capa dele, tem os 6 aqui, uma capa bem clean mesmo, né, só coisa preto e branco. Aqui a gente tem a lateral, a agência que lança as coisas deles, né, aqui foi antes do debut deles, oficial, né, o debut deles foi em maio, se eu não me engano, de 2011, esse aqui foi lançado em 2010, só. Aqui o back, a gente tem o conteúdo, aqui tá falando o nome de novo, e aqui ele vem 7 music videos, né, Without You, Heartbeat, Again and Again, 10 out of 10, My Life for You, I Hate You, Candy in My Ears, Que não é nem, assim, clipe deles mesmo, né, é um featuring com o Take-On. Aí aqui vem também o 2PM History First Contact Version. É que ele foi um lançamento um pouco depois do... Do segundo álbum, né, se eu não me engano. Ou do segundo álbum, do primeiro álbum. Não, o primeiro álbum foi em 2009, foi depois do... Don't Stop Can't Stop e do... I'll Be Back. Foi um pouco depois desse do... Do I'll Be Back, né. Eles não... Tanto que ele não vem nesse... Nesse... Nesse DVD, né. Era uma coisa bem recente. Aqui a gente tem... As especificações, aproximadamente 48 minutos. O resto das especificações, né. Aqui dentro ele também é bem simples. Aqui o DVD ele é só um... Uma coisa espelhada. Não tem muita coisa. Aqui só no... No meio, é... Falando um pouco, né. E aqui, como dá pra perceber, ele é todo espelhado. Aqui ele vem só um mini book. O case também é bem simples, né. Aqui a gente tem um book. Aqui vem um... 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 Um book com letras. Aqui vem mais letras do que outra coisa. Aqui vem mais letras. Aqui é o vizinho de sempre. Aqui a gente tem um card. Aqui a gente tem um card. E aqui a gente tem um card. back in japan, not for sale, aqui mais letras, aqui a gente não tem nem a a a não tá tudo aqui sim, aqui a gente tem os créditos, jopi entertainment, eles sempre colocam os staffs de todos os países que eles trabalham, aqui staff in japan, mais especificações, e aqui o final, com a track aqui, mais uma foto deles, que é o complemento da parte da frente, então ele fica assim, bom, e é isso, é algo bem simples, na época não consegui comprar a versão ilimitada, mas comprei bem mais pelos clipes mesmo, né, hoje em dia eles tem outros clipes, bem mais clipes, tanto em japonês como em coreano, né, mas é isso aí, eu incentivo a quem quiser ver o começo deles no Japão, tudo, aconselho a comprar, né, pra ver como é que foi, acompanhar, também tem os videoclipes que você pode ver na sua TV, né, com uma qualidade bem melhor que tem por aí, principalmente esses clipes mais velhos, né, como 10 out of 10 e again and again, que não tem um high definition, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, quem curtiu dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui embaixo também, adicionar os favoritos pra me ajudar na divulgação, vou deixar aqui na descrição as fotos da minha coleção, de CDs, DVDs, quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, quem quiser te pedir alguma coisa, algum review que eu não tenha feito ainda desses CDs, pode mandar uma mensagem, pode escrever aqui nos comentários, que assim que eu puder eu providencio isso e eu respondo, tá certo? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado por assistir, valeu e falou!